E agora vamos a Salvador, da Rádio Excelsior AM, Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia! Alô, bom dia, bom dia a todos, bom dia, meninas, para o Alexandre, tudo bem? Bom dia, Edson, como vai, Salvador? Está debaixo d'água, né? Conseguimos ressuscitar três dias de muita chuva, mas me parece que São Pedro deu uma segurada e vamos agora corrigir, né? E vamos enxugar os estragos que a chuva fez nesses três dias. Mas, graças a Deus, não houve vítimas de apenas alguns estragos aqui, normal, normalmente. Choveu muito mais em dois dias do que para o mês de novembro todo. E Salvador não é diferente de outras capitais, né? Não aguenta. Bom, ministro, sabe que... Nós estamos acompanhando essa situação, viu, Edson? Inclusive, o nosso setor de vigilância, eu soube, inclusive, que o governo do Estado da Bahia estava tendo ações de decretar a situação de emergência em Salvador. O Ministério da Saúde acompanha desde ontem essa situação com a nossa videoconferência junto com o setor de vigilância aí no Estado da Bahia. É, inclusive, decretou o prefeito ontem, no Estado de Emergência, devido aos problemas. Bom, ministro, eu queria entender o seguinte. Aqui em Salvador, nós temos os postos de saúde ligados à Secretaria Municipal de Saúde. Temos alguns postos, já foram muitos, hoje nem tantos, me parece que pouco mais de dois ou três unidades, que são administrados pelo governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. O governo federal criou a UPA, as unidades de pronto atendimento. E agora vem as ações do SOS Emergência. Aí eu pergunto, não seria mais interessante concentrar todas essas forças e essas verbas para reforçar o atendimento nos postos de saúde, inclusive ampliando os postos de saúde, os atendimentos de emergência para aqueles que não têm, de que você criar praticamente uma rede de SOS com o único intuito de atender com mais rapidez e eficiência ao indivíduo sem que ele precise sair do seu bairro. Tudo bem, Edson. Toda vez que nós pensamos em saúde, nós temos que pensar uma rede de serviços diferentes para necessidades diferentes que as pessoas têm. Você está correto que a nossa prioridade tem que ser a atenção básica, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Por isso que o Ministério da Saúde fez um grande programa de reforma das unidades da atenção básica de saúde. Nós estamos em construção também de novas unidades para ter um padrão adequado para o atendimento à população. São mais de 2.100 novas unidades básicas de saúde sendo construídas para ficar no bairro das pessoas, garantir o primeiro atendimento. Junto com as unidades básicas de saúde, nós estamos fazendo ações de prevenção como o grande programa Academia da Saúde. Nós anunciamos na semana passada também 2.000 polos da Academia da Saúde, que faz estímulo à atividade física, orientação a práticas e hábitos saudáveis, inclusive onde funciona já a Academia da Saúde. As pessoas reduziram o uso de medicamentos, controlou melhor quem tem hipertensão e diabetes. E agora, no programa de qualidade na atenção básica, nós estamos fazendo um incentivo que tem a ver com a qualidade no atendimento que as equipes dos postos de saúde oferecem à população. É uma novidade, o Ministério da Saúde repassa o recurso, podendo até dobrar o que passa para uma equipe do posto de saúde, desde que essa equipe mostre a qualidade no atendimento à população. Estamos fazendo um painel de indicadores, as equipes se credenciaram, os municípios apresentaram o credenciamento das suas equipes, foram 17 mil equipes em todo o Brasil, Estado da Bahia, quase metade das equipes de atenção básica se credenciaram para esse programa e aí passam a ser acompanhadas com o atendimento, o tempo de espera, a satisfação do usuário da equipe do posto de saúde, o Ministério da Saúde podendo aumentar o repasse para as equipes como um incentivo para quem faz bem. Ou seja, o Ministério da Saúde está dizendo que quer premiar quem atende bem à população. Mas nem todos os problemas de saúde podem ser resolvidos só lá no bairro. O que nós estamos enfrentando com SOS Emergências são exatamente aqueles momentos de necessidade de alívio imediato. Por exemplo, o Brasil hoje vive uma verdadeira epidemia de acidentes de carros e de moto no nosso país. Nós tivemos mais de 40 mil óbitos de acidentes de carros e de moto, mais de 145 mil internações no ano de 2010 de acidentes de carros e de moto. Aumentou 15% o número de internações comparado a 2009 e 2010. Aumentou 8% o número de óbitos, o que mostra que o SAMU, que as internações têm conseguido salvar vidas, mas você só consegue salvar vidas numa situação como essa se você tiver serviços de urgência e emergência bem estruturados e que tenham foco no atendimento rápido e de qualidade para o paciente. Por isso que aí, no caso de Salvador, nós escolhemos a maior urgência e emergência que atende não só problemas de trauma, de acidentes, mas problemas clínicos, de infarto, de isquemia cerebral, de algum problema que a pessoa recorre de forma imediata a um serviço 24 horas. Os postos de saúde não precisam funcionar 24 horas por dia. E estamos agindo, vão começar a agir junto com o Estado e o município, na maior urgência aí no município de Salvador. Agora, a gente sabe também que para mudar a realidade da maior urgência no município de Salvador, é importante ter postos com qualidade. É muito importante ter as UPAs 24 horas, porque elas funcionam 24 horas, diferente dos postos. Também é para alívio imediato, é para pronto atendimento. Nos estados onde as UPAs 24 horas já estão funcionando, de cada mil pessoas que procuram a UPA, só quatro precisam ir para o pronto-socorro depois. Ou seja, ajuda a atender na UPA 24 horas e a reduzir a fila e a lotação nos hospitais. Alguma outra pergunta, Edson? Sim, eu teria outra pergunta. Ministro, Salvador, entre outras cidades, inclusive da região metropolitana da Grande Salvador e cidades do interior, estão com risco eminente do problema da dengue, de uma epidemia da dengue. A pergunta que eu faço, as cidades, até mesmo o Estado e a capital, já se manifestaram quanto à solicitação, junto ao Ministério da Saúde, sobre esse problema que Salvador possa viver já a partir do mês que vem, já usam uma manifestação pelos seus gestores? O Ministério da Saúde tem orientado os estados e municípios a se anteciparem. Esse segundo semestre do ano é exatamente o momento mais adequado para que a gente descubra quais são os domicílios que têm foco de mosquito, quais são aqueles estabelecimentos comerciais que às vezes precisam, inclusive, entrar na Justiça para descartar o foco, preparar os profissionais. São 56 municípios no Estado da Bahia considerados municípios de risco hoje pelo Ministério da Saúde. E nós acreditamos que, se o Estado e o município se antecipam às ações como o Estado da Bahia, vem fazendo através da sua Secretaria Estadual, é possível reduzir o número de casos. No ano de 2011, nós tivemos 11% a menos de casos no Estado da Bahia, comparado com o ano de 2010. Nós tivemos 65% a menos de casos graves no Estado da Bahia, comparado com o ano de 2010. Exatamente porque a Secretaria Estadual ajudou o Ministério na antecipação das ações de controle e preparação dos profissionais. O Ministério da Saúde criou uma decisão nova, que foi poder reajustar em até 20% os recursos de combate à dengue, desde que o município comprove que está realizando as ações que o Ministério orienta. Orienta as ações de controle, de visita domiciliar, de ação, de preparação dos profissionais, de usar os instrumentos da justiça para entrar nos estabelecimentos comerciais que estão fechados ou em casas fechadas que têm foco de mosquito.